Vou Inventar Vou Colocar Mais Fogo no Teu Olhar Para Que Possas Brilhar Muito Mais Que Qualquer Delas Nós Dois Inventaremos A Vida A Vida Inventará Felicidade O Tempo Inventará A Partida E A Dor Sentida Inventará Mais Saudade Vou Descobrir O Amor Que Há De Vir Para Contigo Repartir O Mel Da Minha Invenção Vou Desfrutar Dessa Minha Ideia Louca E Vou Pôr Na Tua Boca A Voz Do Meu Coração Nós Dois Inventaremos A Vida A Vida Inventará Felicidade O Tempo Inventará A Partida E A Dor Sentida Inventará Mais Saudade O Tempo Inventará A Partida E A Dor Sentida Inventará Mais Saudade A Vida Inventará 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 A